Fala meu povo, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar o seu próprio preset e parar de ficar pedindo preset para os outros e comprando preset na internet. Você vai aprender a criar um preset do zero e além disso, você vai conseguir exportar esse preset para o seu celular. Fala meu povo, eu sou o Victor Pimentel, fotógrafo e você está no canal Victor Pimentel aqui no YouTube. Então de cara você já vai deixar o seu like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder essa série de vídeos de Lightroom que a gente está produzindo aqui no canal. Se você não está sabendo, vai lá no canal, se inscreva, tem uma playlist só com vídeos de dicas do Lightroom. E esse é mais uma dica, mais um vídeo de dica para você. Nesse vídeo você vai aprender a criar o seu próprio preset dentro do Lightroom, salvar ele na aba presets do Lightroom e depois exportar para o seu celular. Você vai conseguir usar o preset que você criou no computador dentro do seu telefone aqui através do Lightroom Mobile. Bora para o vídeo? Já estou com o Lightroom aberto aqui. Você está vendo aqui essa foto maravilhosa da Julie. Esse aqui é um ensaio da Julie. 15 anos que a gente fez recentemente. Então a gente tem aqui fotos, por isso que tem dois, está vendo? Um e dois aqui são arquivos do Lightroom, DNG e são arquivos do Photoshop, PSD. A gente sempre edita uma parte da foto no Lightroom e outra parte no Photoshop, foto por foto. Então eu escolhi essa foto. Cadê Jesus? Aqui, escolhi essa foto aqui. E a gente vai tirar essa foto do zero. Vou apertar Ctrl Alt 2 para ir para a aba revelação ou então clicar aqui em cima em revelação. E vou ativar os painéis de cima e de baixo para vocês poderem ver em tudo aqui. Então aqui tem algumas pré-definições minhas. Estão aqui já salvas aqui que eu uso bastante. Mas eu vou criar uma do zero com vocês aqui. Vamos lá. Então eu vou redefinir essa foto. Já está redefinida. E vamos lá. Vamos começar aquilo que eu já ensinei para vocês aqui. Painel básico. Eu vou esquentar um pouco a imagem. Vou tirar um pouco de realce. Sombras, aumentar os brancos, diminuir os pretos. Vou diminuir um pouco a exposição também e aumentar um pouco do contraste. Ok? Não vou editar muito essa imagem porque eu não ensinei ainda os outros painéis para vocês. Então no avançar desse curso de Lightroom que eu estou dando aqui gratuitamente no YouTube, a gente vai poder abrir essas outras abas aqui do Lightroom para que vocês façam todos os processos que a gente faz aqui no estúdio. Beleza? Vamos trabalhar somente na aba básico. Foi o que eu já ensinei vocês aqui no vídeo anterior. Então, estando a foto pronta, trabalhando somente com o painel básico. Vou tirar um pouquinho das atuações, aumentar aqui a vibração. Não vou me estender muito nesse vídeo. Como é que eu faço para poder salvar esse preset? Porque eu quero que todas essas fotos fiquem com esse tratamento. Então a gente vai vir aqui em pré-definições, mais criar pré-definições. Então eu vou criar aqui aula YouTube e vou salvar dentro da minha pasta Victor Pimentel. E aqui o Lightroom está me dando... Victor, o que que nessa imagem você quer que carregue? Ou seja, a gente tem vários painéis. Painel básico, curva de tom, cor, HSL está aqui. Detalhe de nitidez. O que que você quer que seja aplicado nas próximas imagens? No caso aqui, eu só editei o painel básico. Então eu vou marcar somente o painel básico e o tratamento de perfil, que foi... Eu escolhi tratar a foto em cor e não em preto e branco. Então, está aqui tratamento de perfil, marcado e básico. Ok? Vou criar aqui o preset. E quando eu abrir aqui, já vai estar aqui aula YouTube. Então eu vou zerar de novo a foto. Vou clicar em aula YouTube e ele já vai aplicar aquelas mesmas configurações. Se eu pegar outra foto... Vou pegar essa foto aqui e vou zerar ela de novo. Zerei. E vou clicar aqui em aula YouTube. Então você vai ver que já está pronto aqui. Só que nessa imagem, eu acho que precisa de mais um pouco de exposição. Então nessa imagem eu vou aplicar a exposição. Um pouco de realça. Para melhorar ali a visualização da modelo. Eu vou dar um contraste maior. Vou dar um destaque mais também. Outras ferramentas podem ser usadas. Para que você consiga melhorar a cor da modelo e a exposição somente nela. Mas essas ferramentas virão nos próximos vídeos aqui dessa playlist do Lightroom. Tendo isso em vista, você já tem o seu preset criado aqui. Como é que você faz para poder exportar esse preset para dentro do celular? O arquivo que você vai utilizar, a exportação que você vai ter que fazer é simples. Você vai primeiramente aplicar o preset na imagem que você quer exportar. Vai vir aqui em arquivo, exportar. Ou, vamos ensinar de novo, arquivo. Ou então, Ctrl Shift E, que é o atalho para exportação. Depois você vai escolher, não vou usar nenhuma pré-definição minha aqui. Você vai escolher o local. Isso também já foi ensinado, está aqui no card aqui embaixo. Como você importar e exportar suas fotos no Lightroom. A gente já ensinou cada coisinha dessa aqui da aba de exportação. Tá bom? Só clicar aqui no card. Então, você vai selecionar aqui a face. Eu vou deixar mesmo aqui em desktop. E a manha está aqui. Formato de imagem. Você vai exportar essa imagem em DNG. Ok? DNG. E vai clicar em exportar. Após isso, o Lightroom vai criar um arquivo DNG que você vai enviar para o seu celular. E lá no celular, dentro do Lightroom, você vai importar as pré-definições e selecionar esse arquivo que você mandou para o celular. Esse arquivo DNG, ao entrar no Lightroom Mobile, vai trazer as configurações e vai virar um preset para você dentro do seu celular. Se você quer que a gente faça isso no celular, traga esse conteúdo mais voltado para o celular, você pode comentar aqui também, deixar a sua opinião sobre esse vídeo e sobre o canal de forma geral. Beleza? Então, esse foi o vídeo de como você criar um preset e exportar esse preset para dentro do seu Lightroom Mobile e utilizar as suas imagens que você fizer no seu celular. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Não se esqueça de inscrever no canal. Esse é mais um vídeo da série de vídeos voltados para o Lightroom que a gente está fazendo, produzindo esse conteúdo massa para vocês aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, está aqui o arroba apenas comentário. Muito obrigado e bora para cima.